Em Rio Verde, na região sudoeste do estado, o comércio se prepara para a reabertura na próxima segunda-feira. A expectativa é de que volte de forma definitiva, sem mais escalonamento. Ontem foi publicado um novo decreto lá na cidade. Nós vamos ao vivo para Rio Verde conversar com a repórter Muriele Silva. Muriele, o que prevê mais esse decreto em Rio Verde? Boa noite para você. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Esse decreto permite a reabertura do comércio, desde que cumpra todas as regras para evitar a propagação do vírus. E permite também a volta do atendimento presencial na prefeitura a partir de segunda-feira. Bares, arenas esportivas e parques continuam fechados. O escalonamento no comércio de Rio Verde começou antes mesmo do decreto do governo estadual, que previa essa estratégia. E a prefeitura disse que por causa da curva, da queda na curva de contágio e também da redução no número de casos suspeitos, a expectativa é de que essa retomada das atividades na segunda-feira seja definitiva, de que não seja necessário fazer mais um período de fechamento por mais 14 dias. Mas é claro que tudo isso vai depender da população. A prefeitura disse que se a curva de contágio começar a subir de forma considerável de novo, o município pode voltar atrás na decisão e fechar tudo de novo. Suelen Rio Verde tem hoje 8.024 casos confirmados de covid-19 e 114 pessoas morreram vítimas da doença na cidade. Um número bastante elevado. Murielle, boa noite para você. Obrigada.